Quer saber como verificar o conhecimento das crianças por números? Então assista a este vídeo. Então esses pesquisadores tiveram essa ideia, né? Vamos usar o tempo de observação para uma imagem, uma série de imagens, para ver se a partir daí a gente consegue inferir algum conhecimento das crianças em relação a essa questão numérica. E você, como incentiva o gosto da matemática nas crianças aí em sua casa ou na escola? Conta para a gente nos comentários. Se você quiser algumas dicas sobre como motivar sua criança à matemática, fala no comentário que eu posso produzir uns vídeos sobre isto também. E se curtiu essa dica, segue a gente, dá um like e compartilha com todas as educadoras e pais que você conhece. Vamos juntos estimular o prazer da matemática nas crianças. E se você quer fortalecer a leitura de suas crianças, aproveite que eu coloquei para download gratuito meu livro Consciência Fonológica na alfabetização e no letramento infantil. Acesse escribo.com.br e baixe agora.